E aí pessoal, tranquilo, aqui fala o Lênis do canal Bozoni Vídeos e vamos para mais um vídeo de Dirt Rally Meu programa de gravação atualizou, por isso que vocês viram parar um pouco aqui na voz É porque eu vi um recurso novo aqui e não sabia que tinha esse recurso agora Mas vamos lá, vamos continuar aqui no Dirt Rally E o negócio é o seguinte, vamos lá, nosso cadetão aqui já está com o motor Motor não né, com todos os acessórios aqui E esse vai ser o último campeonato que a gente vai fazer com ele Porque, o último campeonato não né, a última etapa de Rally que a gente vai fazer com ele Porque depois a gente vai para o 1-3-1 Abate, a gente vai comprar ele para equipar também Então vamos lá, o nosso objetivo nem é ganhar Rally Claro, se a gente ganhar, ótimo, mas e sim, fazer o upgrade em todos os carros aí, legal? Então vamos que vamos Rally da Suécia O que mais eu tenho para dizer? Vai ser no gelo, 47% de neve, 53% de neve compacta Vamos que vamos Gelo, a gente é péssimo para correr no gelo Mas eu vou tentar fazer uma corrida conservadora e tentar conseguir uma posição legal Porque A gente está em terceiro no campeonato, o que não é ruim É... Pela qualidade do que a gente anda fazendo né Porque a gente anda correndo mal pra caramba né Então vamos lá Eu vou fazer só a primeira parte de dentro do carro Depois eu vou alterar para o capô Porque eu, para mim é mais fácil Guiar com a visão do capô Legal? Então vamos lá Direita 5 Esquerda 3, média Direita 4, abre sobre alto Alto 60, alto breve Esquerda 4 Cuidado, direita 2, abre no alto E fecha 3, 1 No alto, volta 30, 40 Eu sei que eu estou até um pouco devagar demais e tal, mas Estou sendo bem prudente aqui com o limite do carro Esquerda 4, pela depressão Opa Alto 60 Esquerda 4, média 40 Direita 4, fecha 3 e fecha 2 40 Esquerda 3, média Esquerda 2, 40 Tá bom Mesmo rodando Rodando numa boa assim A gente ficou 2 segundos só Acima, tudo bem Tá ótimo Esquerda 3, sobre alto Alto 60 Calma, denso Vamos lá Vamos com a câmera do capô aqui Esquerda 5, longa Sobre 2, alto Alto com salto 40 Se der um acelerão, a traseira vai embora Direita 5 Esquerda 2, longa Direita 2, 40, alto Cuidado, esquerda 4, fecha 3 Tá Direita 5 Pessoal, nem vou ficar falando muito no vídeo Porque realmente, primeiro que eu não tenho o que falar Segundo que Alto breve com salto 40 Segundo que Eu preciso de concentração aqui pra tentar ir mais ou menos bem, né Direita 3, fecha Bom, estamos tomando 5 de atraso Esquerda 6, esquerda 3, sobre alto Esquerda 6, pela depressão Direita 2, sobre alto Beleza Abre 6 e fecha 2 Esquerda 3, longa Fecha 2 Cuidado, cuidado Sai, sai, sai Alto 80 Sobre alto, breve e alto Cuidado Direita 3, média 60 Sobre lomba Esquerda 4 Beleza Direita 5, para esquerda 3 Direita 2, 40, alto lomba Vamos lá, estamos indo bem Direita 5, para esquerda 3 Direita 2, abre 40 Esquerda 4, longa, sobre alto Abre 80, sobre lombas e difressão Cuidado Esquerda 4, fecha 3, sobre alto Tá bom, 7 Mas não estamos tomando aquele 1 minuto Pessoal, vai ter um cortezinho no vídeo, rapidinho É... Vai ter um cortezinho aqui no vídeo É só para mim responder aqui para minha mãe E aí eu já volto Beleza? Bom, vamos continuar Vamos lá Voltemos Vamos 6, sobre alto, 130 por lomba O triste é ser o... Esquerda 4, longa, 30 Que eu volto frio, né Que eu já estava... Aqui no jeito, já Direita 2, 40, alto Vamos, vamos Opa, não roda Cuidado, direita 6, sobre alto Esquerda 3, abre longa Direita 3, longa e alto 60 Calma Cuidado, direita 3, fecha, engasta direita Alto 60 Ó, nem era um gancho direito Uma curvinha, um, vai Cuidado, direita 4, fecha 2, 80 Direita 4, 40, longa Teste gato Mas tá bom Pra quem estava tomando 30 segundos, né Com a melhora aí do... Do carro Porra, fechamos em terceiro Tá bom demais Ótimo Melhoramos bem Agora é a opção manter essa... Manter desse jeito, né Porque se não, já era Vamos ver essa segunda etapa aí Como é que vai ser Vai ser 5, 5KM É, quase 5KM, né 4,800 58% de neve 42% de neve compacta Vamos lá Vamos lá Vamos pro rali da Suécia Vamos continuar Segunda parte Segundo estágio, na verdade Simbora Vamos, engata a segunda Isso Isso Cuidado Direita 3, fecha 2, 40, alto Cuidado Gancho à esquerda, alto e 40 Vamos lá O gancho à esquerda Alto à esquerda, 3, longa Vamos tentar ir na boa assim, né Direita 4, longa Fecha Esquerda 6, sobre alto E alto, breve Não roda, não roda Volta Esquerda 2 O Jayce, quando a traseira Vai embora desse carro Direita 6, 60 Direita 4, longa 100 por lombas Cuidado Alto, breve e salto Direita 6, sobre alto Possível a esquerda, 40 Olha, eu não consigo manter linha reta Esquerda 5 e lumba Alinha, carrinho Direita 5, sobre alto Abre 60, lumba Olha, tomando 2 de atraso Se não fosse esse zigue-zague aí Talvez a gente estivesse com menos Esquerda 4, fecha 3 e direita 3 Esquerda 5, sobre alto 40 Esquerda 2, sobre alto Lombo Direita 3 Esquerda 5 Direita 5, sobre alto Breve 60, sobre lumba Esquerda 5, alto 60, sobre alto Breve Manter a esquerda Sobre alto Na direita 2, longa Breca, breca Esquerda 2, sobre depressão Abre 6 Fecha 2, não alto Direita 6, pela depressão Vamos ver enquanto que a gente vai fechar esse estágio Esse estágio não, essa parte né Esquerda 2, abre 40 Tá com 2 também, tá beleza Direita 3, abre e fecha 40 Auto breve, conserto 60, após saída Cuidado Direita 4, esquerda 1, após saída Olha, fica o pé na aceleradora A traseira vai embora Direita 3, média abre Auto 40 Nossa senhora Delicadeza do mamute Mas tudo bem Vamos, vamos, vamos Estou tentando levar aqui na ponta dos dedos Tentando ser o mais delicado com o carro possível Esquerda 3, longa 60 Cuidado Direita 4, fecha no alto 40 Direita 4, longa Sobre alto Opa Ganhamos com o tempo Esquerda 2, média 40 Direita 2 Será que a nossa atuada está boa Vamos, vamos, vamos Direita 3, média 40 Esquerda 2 Esquerda 3 Esquerda 4, 40 Direita 4, média 60 Alto Calma Direita 3, por depressão Esquerda 5, direita 3, 40 Após saída Vamos Esquerda 3, longa Sobre alto Na boa, na boa Direita 2, abre 60 Por alto Possível salto Até a chegada Tá bom Dois Só Segundos Do primeiro Tá ótimo Ótimo Porra Tá bom demais Olha só Ainda subimos De posição Tomou só 7 segundos Do líder Porra Tá bom Se a gente continuar assim Não sei São 8 etapas É claro que nesse vídeo Eu só vou trazer 3 Mas porra Se continuar assim A gente vai dar uma respirada No campeonato Pelo menos Vamos lá Vamos pra última parte Aqui Mais 5km De neve Pra ficar nesse Acelera só um pouquinho Breca, breca, breca Acelera só um pouquinho Breca, breca, breca Vamo que vamo Vamo lá 51% de neve 49% de neve compacta Vamo que vamo Ah Podemos reparar o veículo já Então A equipe tem a recomendação deles Beleza Vamo aceitar a recomendação Caixa de câmbio Caixa de câmbio Suspensão E rodas Tá bom É Foi só O básico Que gastou 4 3 2 1 Vai Vamo lá Direta 6 longa Fecha 40 Cuidado Passagem Com 2 autos Esquerda 4 Sobre alto Possível salto Nossa Que apertado Essa Essa pistinha Aqui Tá Cuidado Esquerda 5 Sobre alto Lomba E depressão Direita 5 Com salto Oh Continua Continua Não se empolga Vamo Vamo Esquerda 5 60 Por lomba Direita 3 Sobre alto 80 Essa aqui A gente tá indo mal Nossa 6 Logo de começo Toma 8 Pra deixar Excelente Beleza 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 Direita 6 Sobre grande Beleza Beleza Direita 6 Lomba Por lomba Esquerda 4 Média 40 A distância Só tá aumentando Direita 5 Direita 5 Sobre alto Com salto Esquerda 4 Média Por lomba Mesmo assim Ainda tá Tão melhor Do que a gente Tava Cuidado Alto Com salto Esquerda 3 Fecha Não cortar lomba Direita 2 Lomba Errei a curva Não, 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 não Ah não Não entala aí não Isso Vamos Direita 2 Lomba Fecha 80 Então Rodas Tipo É que sozinho Mas Esquerda 3 Sobre lomba E alto 60 Alto Esquerda 4 Média Alto Com salto Direita 5 60 Vamos ver o tamanho Do prejuízo agora Direita 4 40 Direita 6 Por alto Tá bom Em 3 segundos Tá bom Cuidado Direita 6 Até esquerda 3 longa Após saída 40 Alto Com salto Direita 5 Longa E manter a esquerda No alto Possível salto Direita 6 60 Alto Esquerda 5 Fecha no alto Carvagem negativa 60 Direita 6 Pela depressão Cuidado Manter a esquerda No alto Lomba 60 Tá Beleza Beleza Chegamos com quanto Chegamos em sexto Chegamos em sexto Essa não foi legal Perdemos duas posições Mas Ainda dá pra recuperar Essa terceira e segunda Posição Por enquanto Ainda é plausível O tanto que tem que recuperar Mas Beleza Pessoal Vou encerrar o vídeo Por aqui Valeu Quem viu o vídeo Até aqui Tamo junto Um abraço Pra vocês Tudo de bom E falow Tchau